Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Gente, tá tudo definido pro Oscar 2024? Ou será que ainda tem disputa em algumas categorias, hein? Eu resolvi fazer esse vídeo pra comentar um pouquinho sobre algumas categorias que eu acho que ainda vão dar uma certa emoção nessa temporada. Mas antes disso, já deixa o seu joinha no vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. E se puder, também se torne um membro do canal pra ter vantagens exclusivas. E claro, no dia 10 de março, já sabe, eu te espero aqui pra live do Oscar que vai ser muito especial, como sempre a gente faz aqui no YouTube. Pessoal, muita gente comenta e observa, fala dessa temporada de prêmios que a gente está vivendo nesse ano como uma temporada altamente previsível, né? Parece que todas as categorias já estão praticamente definidas e a gente não vai ter grandes surpresas no próximo dia 10 de março. E até certo ponto eu concordo com isso. Realmente a gente tem algumas apostas certeiras aí e que vão causar muito choque caso os prognósticos não se confirmem, até por tudo que a gente vem vendo ao longo da temporada. Mas a boa notícia é que eu separei aqui algumas categorias e inclusive praticamente todas elas são de alto valor, né? Elas são muito valorizadas aí na temporada de prêmios e que são categorias que, na minha opinião, ainda estão em aberto. Ou seja, a gente ainda não tem certeza do que pode acontecer nessas cinco categorias. Eu deixei de fora as categorias de curta-metragem simplesmente porque são categorias mais difíceis da gente avaliar e até mesmo de vocês entrarem em contato com os indicados. Até pelos vídeos que eu fiz aqui em relação às categorias de curtas, eu vejo que existe uma dificuldade muito maior de vocês acompanharem todo esse processo. Então, quais são essas categorias, essas cinco categorias que eu acho que ainda vão dar uma certa emoção aí até o último momento. Bom, a primeira delas, gente, é a categoria de melhor documentário, né? Por que que isso aconteceu? Porque o grande frontrunner, né? O grande favorito que era visto como favorito antes do anúncio dos indicados acabou nem sendo indicado, que é o documentário John Baptiste American Symphony disponível no catálogo da Netflix. Se esse filme tivesse indicado, eu acredito que muita gente estaria voltando as atenções para ele porque ele teria duas indicações, né? Não só o melhor documentário como também o melhor canção. E por ser um filme distribuído amplamente por uma plataforma de streaming, ele teria um peso de campanha muito grande e iria arrumar com bastante tranquilidade rumo a esse favoritismo. Mas como ele não foi indicado, e inclusive a Junta dos Documentaristas é a que mais gosta de trazer novidades e surpresas aqui para a temporada de premiações, a gente tem uma realidade onde qualquer um dos cinco indicados pode vencer. A verdade é que não existe um franco favorito. Muita gente fala que possivelmente o documentário ucraniano 20 dias em Mariupol é o mais forte aí nessa disputa, já que American Symphony não está nela. E até um certo ponto eu posso entender esse raciocínio em função da trajetória desse filme nos eventos internacionais e também pela questão toda geopolítica da guerra na Ucrânia. No entanto, é bom falar que os cinco filmes são muito fortes, né? Se você assiste o 20 dias em Mariupol, você vê que é um filme bem forte, bem consistente, que lida com temas muito sensíveis. Mas também é assim nos outros quatro indicados, né? E são quatro indicados muito diferentes entre si, com temáticas diferentes, mas também muito fortes. Então a gente tem aí documentários falando sobre questões políticas, de ditaduras na África, né? Mais especificamente lá em Uganda. A gente tem um filme chileno aqui, né? Da América Latina que fala sobre uma questão que tem a ver com a doença de Alzheimer. Muito sensível, né? Muito tocante. Tem uma questão ainda mais sensível que é o estupro de meninas lá na Índia, que é um dos outros indicados, né? Do To Kill a Tiger. Enfim, e As Quatro Filhas de Olfa, que é uma questão também geopolítica e também de costumes. Então são quatro filmes muito poderosos. E aí, na minha opinião, vai acontecer duas coisas. Os votantes, e agora nessa segunda fase, você abre a eleição para todos os membros poderem votar. Ou por eles não terem assistido, não conhecerem os filmes, eles não vão votar. Então a gente vai ter um número menor de votos para definir o vencedor na categoria de melhor documentário. Ou então as pessoas vão decidir assistir aos filmes para poder votar. E aí, quando as pessoas assistirem, quando elas não forem movidas apenas pela publicidade da Netflix ou de qualquer outra plataforma, qualquer outro estúdio, tudo pode acontecer, porque são questões subjetivas, né? Então, assim, as campanhas vão ter menos influência na categoria de melhor documentário do que os filmes em si. E é por isso que, para mim, a categoria de melhor documentário está completamente aberta. Outras duas categorias que estão completamente abertas, para mim, são as de roteiro, né? No caso aqui, melhor roteiro adaptado, gente, tem essa especificidade do fato do roteiro de Barbie estar concorrendo por melhor roteiro adaptado e não melhor roteiro original, que é onde praticamente em todas as outras cerimônias, todas as outras premiações, ele acabou concorrendo e, inclusive, vencendo, né? Em grande parte das outras cerimônias. Desde o início, eu sempre falei que essa seria a categoria mais difícil, mais competitiva, que você tem menos chance de prever, pelo menos das mais nobres, né? Vamos dizer assim. E eu acho que o fato da Greta Gehrig não ter entrado como melhor direção no Oscar desse ano, causando todo aquele rebuliço logo depois do anúncio da lista de indicados, fez com que ela se fortalecesse bastante nessa disputa aí interna pela categoria de melhor roteiro adaptado. E aí você começa a ameaçar outros grandes indicados, como o próprio Oppenheimer, que desde o início era visto como um possível favorito aí nessa categoria, né? No entanto, a gente tem outros três filmes fortíssimos, com bastante apoio da academia como um todo, né? Pobres Criaturas, que teve uma quantidade imensa de indicações, onze indicações. Ficção Americana, que talvez seja uma das únicas categorias onde ele tem chance de ganhar alguma coisa, e aí os membros podem ter esse raciocínio. Bom, Oppenheimer já vai ganhar outras categorias, Barbie já vai ganhar outras categorias, talvez seja o local para a gente premiar ficção americana. E tem o Zona de Interesse, que pode ter um grande apoio da ala internacional da academia. Então, eu sinceramente não faço a mínima ideia do que pode acontecer. A minha avaliação hoje é de que Barbie vem se fortalecendo, não tanto pelas questões relacionadas ao seu próprio trabalho, e sim por tudo o que veio depois do anúncio dos indicados e da ausência de Greta Garrick na categoria de melhor direção. Se isso acontecer, inclusive, vai ser um recado direto de que talvez a Junta dos Diretores devesse ter indicado ela como a melhor direção do ano. Já na categoria de melhor roteiro original, a minha dúvida é mais de qual desses filmes indicados vai ter chances de se provar como um dos queridos aí da temporada. E eu vejo possibilidades de vitória para três filmes, gente. Anatomia de uma Queda, que já se provou muito forte, principalmente do ponto de vista da ala internacional. Vidas Passadas, que a gente quase não fala aqui na temporada, por ser uma produção menor, uma produção independente. Mas perceba, esse filme garantiu duas indicações a Oscar. Melhor filme e melhor roteiro original. Ou seja, só o fato dele estar indicado nessas duas categorias já demonstra um grande apoio de uma quantidade bastante grande de pessoas. E aí o raciocínio pode ser, bom, melhor filme é impossível dele vencer, mas que tal a gente dar um prêmio de melhor roteiro original, né? Então, não descarto a possibilidade de vidas passadas ter chance de ganhar. E os rejeitados, né, gente? Os rejeitados que pode ganhar, certamente vai ganhar a melhor atriz coadjuvante, mas pode ter aí um impulso final, né? Até pelo Alexander Payne não ter entrado aí como melhor direção, ele pode entrar como melhor roteiro. Não o próprio, né? Mas, enfim, o roteiro do filme pode entrar. Então, eu vejo possibilidade de roteiro original e ir para qualquer um desses três por enquanto. Falando agora das categorias de atuação, gente, eu acho que a coisa não está garantida, tá? Na categoria de melhor ator, a gente, desde o início da temporada, vem falando aí que a coisa está entre Tillian Murphy e Paul Jamete. Hoje, me parece que o Paul Jamete está um pouco mais forte aí nessa disputa, mas vai ficar até o último momento, tá? Eu não vejo nenhum favoritismo nem para um nem para outro. E eu acho que o ponto de definição de quem vai vencer o Oscar vai acontecer no sábado agora, nesse próximo sábado, no prêmio do Sindicato dos Atores. Eu acho que esse é o momento de decisão, de definição. É ali que a gente vai saber quem provavelmente vai vencer o Oscar. Por enquanto, não consigo cravar entre um e outro de forma alguma. E, finalmente, gente, uma das categorias que eu acho que está mais emocionante nesse ano é a de melhor atriz. Por quê? A gente sempre assumiu que a disputa estaria entre Lily Gladstone, de Assassinos da Lua das Flores, e Emma Stone, do filme Pobres Criaturas. No entanto, agora, nas últimas semanas, a gente vê o crescimento muito forte da Annette Bening. Simplesmente pelo fato dela já ser uma atriz consolidada, uma atriz da velha guarda, que já está na sua quinta indicação e que nunca venceu um Oscar. Então, teria chegado o momento de Annette Bening finalmente levar a sua estatueta para casa? Eu percebo um crescimento muito consistente dela nessas últimas semanas. Principalmente nessa última semana, última semana e meia. Então, não descartaria por enquanto. Mas fora isso, a gente também tem a ala internacional da Academia podendo, nessa indecisão entre Lily Gladstone e Emma Stone, optar por Sandra Huller, do filme Anatomia de uma Queda. Sendo que Anatomia de uma Queda é um dos filmes mais queridos por boa parte dos membros da Academia. Então, eu também não descartaria totalmente essa possibilidade. Acho que é um pouco mais distante, sim. Mas não é completamente descartável. A única que eu acho que realmente está muito longe de chances reais de ganhar é a Carey Mulligan. De resto, eu acho que as outras quatro têm chances reais. Claro que a Lily Gladstone e principalmente a Emma Stone me parecem as mais fortes, mas eu não descartaria nem a Annette Bening, nem a Sandra Huller. Beleza, gente? Então, é isso. Ainda tem emoção até o fim aí nessa temporada de prêmios. Portanto, continue acompanhando a nossa cobertura aqui no canal Meu Tio Oscar. E qual é a sua opinião sobre essas categorias aí que me parecem ser as mais emocionantes e as mais indefinidas, hein? Você concorda comigo? Tem alguma visão diferente? Faz o seguinte, deixa a sua opinião aqui embaixo no espaço destinado pelo YouTube aos comentários. Também não esqueça de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Se puder, também se torne um membro do canal para ter vantagens exclusivas. E o negócio é o seguinte, aí no dia 10 de março a gente vai descobrir finalmente, então, quem são os grandes vencedores do Oscar numa cobertura mais do que especial aqui do canal Meu Tio Oscar, que começa às 18 horas com a presença de críticos, influenciadores, muita gente bacana, gente que você conhece aqui do YouTube e das redes sociais em geral. E se você estiver em São Paulo, aproveite para acompanhar tudo isso do Meu Tio Oscar Night Experience, que é esse evento que emula a experiência do Oscar aqui no Brasil, aqui em São Paulo, com o tapete vermelho, com o jantar, com a transmissão da cerimônia na íntegra, comentários nos intervalos e ainda um show de encerramento no final para deixar a sua noite ainda mais especial. Se você quiser saber mais, acesse o link que está na descrição do vídeo. É isso, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho